Vem a cobrança, na primeira trave, o assistente dá o gol, gol! Cobrada a falta, Facundo Torres, livre para fazer o segundo, Bruno Mendes, vai na jogada e atrapalha o adversário. Que liberdade teve o... Torres de novo, procura alguém, recebe de novo, Fábio Santos tira da grande área. Olha o rebote, olha, um ganhão, ela passa perto do gol do Cássio. Na grande área direto, o Cássio soltou, ela vai entrando, gol! Tira a mandaca, Facundo Torres direto para o gol, ela vai por... Xavier, por um momento, Xavier e Gil, avança o Fábio Santos aí. E do outro lado o mandaca. Gustavo Silva, boa bola, direto, ela dá uma casquinha no travessão e vai para fora! Zeppellini, Canóbio, pé esquerdo no canto, gol! GOOOOOOOL! Chance para o Corinthians, direto! Na trave, Gil, para fora! O Otero ia fazendo um... Cabe o Santos de cabeça de via. Zeppellini, posição legal, vai sair o quarto gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!